O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Limeu Frasio. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a nossa saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Nas aulas anteriores, nós estudamos acerca do casamento e também de alguns regimes de bens. Estudamos o regime de bens da comunhão parcial de bens e também a comunhão universal de bens, dando enfoque para a diferenciação e algumas características próprias de cada um desses regimes. Na aula de hoje, estudaremos outros dois tipos de regimes de bens. A participação final nos aquestos e também a separação de bens. Esse regime da participação final nos aquestos é considerado por nossa doutrina como um regime híbrido. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa participação final nos aquestos, ora ela tem características de um regime de separação de bens, ora ela tem características da comunhão parcial de bens. Então, como funciona na prática esse regime de bens? Quando o casal resolve, no momento do processo de habilitação para o casamento, resolve optar por o regime da participação final nos aquestos, ele deve primeiramente proceder com o pacto antenupcial. Por quê? Porque nesse regime, deverá se levar em conta, além do patrimônio que o casal irá adquirir na constância do casamento, deverá ser levado em consideração também o patrimônio que cada um dos cônjuges possui em data anterior à data do casamento. Então, temos que na constância desse casamento, vai se aplicar regrinhas que são características próprias da separação de bens. O que essas regras acarretam para cada um dos cônjuges quando eles optam por essa participação final nos aquestos? Na constância do casamento, esses cônjuges poderão dispor livremente do patrimônio e dos bens que possuem, sem a necessidade da famosa outorgo xória, da famosa legitimação, anuência de um outro cônjuge para a prática de atos da vida civil, nos quais precisa-se abrir mão ou fazer negócios jurídicos que envolvam o patrimônio dessa pessoa. Então, dentro do regime da participação final nos aquestos, os cônjuges têm essa liberalidade, essa liberdade para poder dispor do patrimônio que possui. Agora, quando este regime se encerra, e aí eu friso ao tema que nós tratamos nas aulas anteriores, que é o momento da extinção do regime de bens, caso ocorra a extinção daquela sociedade conjugal, há de se levar em consideração, nesse regime de participação final nos aquestos, características próprias do regime da comunhão parcial de bens. Traduzindo, quando esse casal que vive união conjugal resolver por fim, seja pela separação, seja pelo divórcio, eles vão então sentar por um momento e vão verificar quais foram os bens adquiridos na constância desse casamento. Por quê? O patrimônio que eles tinham em data anterior ao casamento serão considerados como os bens particulares e individuais de cada um. Agora, o patrimônio que eles construíram em comum esforço durante a constância do casamento, ao final deste casamento, será então pontuado que parte que cabe a cada um dos cônjuges. Por exemplo, suponhamos que o cônjuge, que é aquele casal, eles optem pela participação final nos aquestos. Então, na constância do casamento, eles têm a liberdade para dispor do patrimônio que possuem de forma livre, podendo alienar, podendo ceder aquele patrimônio que possuem. Então, eles têm uma característica própria da separação de bens. Quando eles resolverem por fim, então, essa sociedade conjugal, eles deverão observar regrinhas que já são próprias da comunhão parcial de bens. Ou seja, aquele patrimônio que eles construíram em comum esforço, frisa-se, este patrimônio, sim, será então dividido de forma igual para cada um dos consortes. E neste ponto, eu chamo a atenção para um artigo da nossa legislação civil, que ele trata a respeito desse regime da participação final nos aquestos. É o artigo 1672 do Código Civil Brasileiro. Ele diz o seguinte, Então, vemos pela legislação civil que ela tem esse cuidado de dizer qual é o momento em que o casal deverá observar a adquirição desse patrimônio. O momento, então, será o do casamento. Ali precisa-se observar quais são os bens que cada cônjuge possui e, dali em diante, esse patrimônio, na participação final dos aquestos, ele poderá também ser tratado de uma forma livre. Ou seja, cada cônjuge irá gerir, de forma livre, aquele patrimônio individual de cada um. Levando-se em consideração, é claro, aquele patrimônio que foi adquirido em comum esforço. O que é um patrimônio adquirido em comum esforço? Significa que houve o emprego financeiro e o esforço conjunto de ambos os cônjuges. Ou seja, cada um deu a sua parcela de importância, seja através financeiro, seja através dos esforços do trabalho, mas contribuíram para a compra, para a aquisição de determinado patrimônio, de determinado bem. Então, se esse bem conta com o esforço de cada um, este bem será considerado um bem de uso comum do casal, que foi adquirido em comum esforço por ambos os cônjuges. Dentro dessa questão da participação final nos aquestos, também temos outros apontamentos da legislação civil bastante pertinentes. No artigo 1673 do Código Civil, diz o seguinte, Então, se há constância do casamento, se eles já estão casados e durante este casamento alguém adquire algum patrimônio de ônibus a título oneroso por conta própria, ou seja, houve o emprego somente daquele cônjuge para a compra, para a aquisição de um determinado bem, de um determinado patrimônio, este bem será considerado um bem de uso próprio, um bem daquela pessoa, daquele cônjuge que contribuiu, que se esforçou para a aquisição daquele bem. Agora, é claro, se esse bem contou com o esforço dos dois, seja um esforço financeiro, ou seja, um emprego de um trabalho em conjunto, então este bem será considerado um bem de uso do casal, e quando for dissolvida essa sociedade conjugal, este bem deverá ser meado em partes iguais para ambos os cônjuges. Nesse sentido, temos uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. É sim necessário o pacto antinupcial no regime de separação de bens. Como nós já estudamos, esse pacto antinupcial é um contrato, e um contrato solene e bilateral, no qual os nubentes estipularão as cláusulas e condições acerca do regime de bens a ser adotado. Neste pacto antinupcial, é importante observar quais são os bens que cada um dos cônjuges já possui em data anterior à data do casamento, e também observar qual é a idade desses cônjuges. Como vimos na primeira aula, para poder se casar, existe uma certa idade, que é 16 anos de idade. Agora, essa idade núbio, denominada sim pela nossa legislação civil, ela também é a mesma utilizada para a confecção desse pacto antinupcial. Agora, é claro, por ser pessoas da faixa etária entre 16 e 18 anos consideradas relativamente incapazes, elas necessitarão, então, da representação de serem assistidas por seus representantes legais. representando e consentindo, então, com esse pacto antinupcial e, por conseguinte, com o casamento, este casamento será válido e será eficaz perante todas as normas da nossa legislação brasileira. Um outro ponto importante dentro dessa participação final nos aquestos trata-se lá no artigo 1674 do Código Civil Brasileiro, que diz o seguinte, sobrevinda a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se ao montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Então, temos três possibilidades. Primeira delas, o que vai se excluir? Aqueles bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. Então, todo aquele patrimônio que cada um dos cônjus possui, em data anterior ao casamento, desde que, claro, o regime escolhido seja da participação final nos aquestos, esse patrimônio será de uso individual do casal. Então, dissolvida a sociedade conjugal que teve por escolha o regime de bens da participação final nos aquestos, essa sociedade será dissolvida e não vai entrar na divisão esse patrimônio adquirido de forma individual e em data anterior à celebração do casamento. No inciso segundo do artigo, diz o seguinte, os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Então, esse patrimônio adquirido através de uma sucessão, ou seja, através de uma herança, também será considerado um patrimônio de uso individual a depender do cônjuge que dele possui. Então, se aquele cônjuge casado na comunhão com participação final nos aquestos, ele adquire uma herança e com o dinheiro dessa herança ele adquire um patrimônio, esse patrimônio será considerado um bem de uso exclusivo desse cônjuge. Então, esse bem não entrará na comunhão dos bens se o regime adotado for da participação final nos aquestos. Por fim, no inciso terceiro, nós temos que as dívidas relativas a esses bens também serão de exclusividade daquele cônjuge que o possui. Então, se a pessoa possui um patrimônio, bens anteriores à data do casamento, ou seja, anterior à vigência do regime de bens, esses bens e também as dívidas oriundas dele pertencerão àquele que o possui. Então, se o marido possui uma casa e essa casa gerou uma determinada incidência tributária, uma determinada dívida, essa dívida será exclusivamente daquele marido, desde que, claro, seja um patrimônio adquirido antes da constância do casamento ou mesmo depois, desde que se prove que foi fruto aí, então, de uma herança, de um direito próprio que lhe é assistido. Neste regime da participação final nos aquéstos, nós temos um outro ponto interessante da nossa legislação civil. Agora, eu faço uma remissão ao parágrafo único do artigo 1674 do Código Civil, que diz o seguinte, salvo prova em contrário, presumem ser adquiridos durante o casamento os bens móveis. O que isso quer dizer? Salvo em estipulação em contrário, que, via de regra, essa estipulação pode estar contida lá no pacto antinupcial, todos os bens móveis que forem adquiridos na constância do casamento se presume ser a que é um bem de uso comum do casal, adquirido pelo comum esforço daquele casal. Aí, a gente pode citar, exemplo, uma geladeira, aparelhos eletrodomésticos e toda aquela aparelhagem que compõe uma casa, que compõe a residência do casal. Então, neste regime da participação final nos aquéstos, é importante a gente lembrar que, se os bens forem móveis, esses bens serão considerados como sendo adquiridos através do esforço em conjunto do casal. Agora, é claro, salvo prova em contrário, e, geralmente, essa prova é um pacto antinupcial, contendo uma cláusula que diga e que trate respeito da aquisição de bens móveis. Um outro ponto importante na nossa legislação, quando diz respeito ao pacto antinupcial e a participação final nos aquéstos, é que esse regime é o regime ideal para a pessoa que exerce uma atividade empresária. Por quê? Durante a participação final nos aquéstos, o casamento que possui essa característica, esse regime de bens, as partes, na constância da sociedade conjugal, eles podem dispor livremente de seu patrimônio, podendo alienar, poder vender, fazer outras atividades, outros negócios jurídicos. Se a pessoa é empresária, e empresários, geralmente, trazem-se essa necessidade de muitos negócios jurídicos que envolvem patrimônio, que envolvem dinheiro, então, este cônjuge casado nesse regime de participação final nos aquéstos, ele vai ter uma liberdade maior na hora de dispor desses bens. Porque se ele é casado em um outro tipo de regime de bens, por exemplo, na comunhão parcial de bens e na comunhão total de bens, ele já necessitaria da autorização da companheira para poder dispor do patrimônio. Na participação final dos aquéstos, não. Deixe aquele bem seja um bem próprio adquirido anteriormente à data do casamento ou na constância do casamento com rendimentos e esforço próprio, esforço único, esse patrimônio vai poder dispor. E nisso, nós temos uma característica clara desse regime da participação final nos aquéstos, que é essa liberdade, essa liberalidade de poder dispor do patrimônio próprio sem a necessidade da autorização do cônjuge. Dentro desse regime da participação final nos aquéstos, nós temos algo muito interessante também lá no artigo 1.675 do Código Civil, que diz o seguinte, ao determinar-se o montante dos aquéstos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessidade da autorização do outro. Neste caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no montante partilhável pelo valor equivalente à época da dissolução. Então, quando determina-se essa participação final nos aquéstos, é importante tomar cuidado com todo aquele patrimônio que foi adquirido com comum esforço. Porque aquele patrimônio que foi adquirido com comum esforço, ou seja, houve um emprego para aquisição daquele bem, tanto da parte de um cônjuge quanto do outro, esse bem, na dissolução da sociedade conjugal, ele será partilhado. Agora, é claro, aquele bem que foi adquirido de forma exclusiva por um dos cônjuges, esse é reservado. Esse será exclusivamente daquele que o possuir, seja adquirido antes do casamento ou na constância do casamento desde que tenha sido por esforço próprio, gasto próprio. Um outro ponto interessante, na participação final dos aquéstos, diz respeito ao valor dos bens alienados. E aí, fazemos remissão ao artigo 1676, que diz o seguinte, incorpora-se ao montante dos bens alienados em detrimento da meiação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Então, aqui esses bens serão incorporados, então, nessa meiação. Agora, é claro, dentro do regime de bens, será sempre respeitada a posição e o interesse em comum do casal. Pode ser que, na constância do casamento, embora um bem esteja em nome de alguém, principalmente quando trata-se de bens imóveis, pode ser que esse bem esteja em nome de apenas um dos cônjuges, mas, se o outro conseguir comprovar que contribuiu financeiramente para a aquisição de um determinado patrimônio, claro, desde que haja prova específica para esse caso, ele poderá, então, pleitear a sua meiação naquele bem. Mas, aí, estamos falando de um bem que foi adquirido por um comum esforço, embora esteja apenas em nome de um dos cônjuges. Nesse regime, também é importante tratar a respeito das dívidas, tal como em todos os outros regimes de bens. As dívidas posteriores ao casamento, na participação final dos aqués, está lá no artigo 1677 da lei civil, que diz o seguinte, pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá. Quando ele diz que somente ele responderá, significa que, se ele se envolveu em algum negócio jurídico, e desse negócio jurídico adveia alguma dívida, essa dívida será de responsabilidade exclusiva desse cônjuge que a adquiriu. Mas o mesmo artigo traz uma segunda situação, salvo se, no decorrer dessa dívida, se ela foi criada, originada, para ser revertida em benefício do casal, em benefício daquela sociedade conjugal. Se aquela dívida foi contraída, embora por apenas um cônjuge, mas foi revertida para benefício do casal, para benefício da sociedade conjugal, então esta dívida era, será solidária. Então os dois responderão solidariamente por esta dívida. Agora, o interessante na participação final nos aquéstos é quando um cônjuge que não adquiriu a dívida paga a dívida do seu companheiro, da sua companheira. Como isso funciona? Nessa participação final nos aquéstos, suponhamos que o esposo ele contraiu uma dívida e a esposa resolve então ajudá-lo saudando esta dívida. Ao decorrer dos anos, partindo do pressuposto que não mais é possível a convivência juntos, eles resolvem então dissolver essa sociedade conjugal. Na dissolução dessa sociedade conjugal, diferentemente dos outros regimes, a esposa pode se empleitear na hora em que eles forem apurar os aquéstos, dizer o seguinte, opa, determinada dívida que foi contraída apenas pelo meu esposo, eu que a saldei. Neste caso, comprovando ela que a dívida não era dela e que a dívida não foi contraída para a mantença daquela sociedade conjugal, ou seja, aquela dívida não poderia ser de forma nenhuma solidária, mas mesmo assim ela resolveu pagar para ajudar o seu companheiro, ela pode cobrar no momento da apuração dos aquéstos esse dinheiro corrigido, como se ela tivesse feito um empréstimo para aquele cônjuge. só que na verdade ela saldou uma dívida, a sociedade conjugal foi sendo gerida, foi sendo mantida, em caso de dissolução ela pode pleitear aquele valor pago lá atrás para saldar uma dívida do seu companheiro, do seu esposo e ela saldando essa dívida, quando dissolvida a sociedade conjugal, ela pode recobrar essa dívida, um valor atualizado pelo valor que ela pagou. Então a gente podemos ver que essa participação final nos aquéstos é bastante interessante porque ela traz inovação para todos os pretendentes ou pretenciosos ao casamento. Agora é claro que falou-se em casamento é importante escolher bem o regime. Esse da participação final nos aquéstos ele é muito interessante como eu já disse para as pessoas que exercem atividade empresária para que possam dispor livremente do seu patrimônio sem a necessidade da anuência, da autorização da respectiva companheira ou companheiro dependendo do caso. Agora, nessa participação final dos aquéstos nós temos um outro ponto importante que está lá no artigo 1679 que diz o seguinte no caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por ele por aquele modo estabelecido. Quando a gente fala que no caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto a gente já tem aquela ideia de um bem que foi adquirido em comum esforço do casal ou seja houve o emprego e o trabalho de ambos os cônjuges para a aquisição de determinado bem de determinado patrimônio e esse comum esforço ele é visto pela legislação civil e é amparado também como forma de garantia para em caso de dissolução dessa sociedade conjugal não haver um enriquecimento ilícito por alguma das partes então nada mais justo que todo patrimônio que for adquirido na constância do casamento com o emprego do comum esforço de ambos os cônjuges que esse patrimônio mesmo estando falando de uma participação final nos aquécios ele seja sim rateado e dividido ao final na dissolução dessa sociedade conjugal temos também que os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro então via de regra o que vai fazer prova o registro o nome que tiver lá no registro é que vai fazer prova se aquele bem é de determinado cônjuge ou de outro então vai valer o nome que está colocado ali naquele registro por exemplo nos registros de imóveis ali consta o nome do proprietário e também deverá ser levado em consideração claro que embora tenha esse nome lá o nome de apenas um dos cônjuges se o outro conseguir comprovar que também trabalhou que também se empenhou que também investiu determinado patrimônio ou determinada quantia de dinheiro para a aquisição daquele bem este cônjuge pode reivindicar o seu direito para dizer que aquele bem embora esteja em nome de apenas um dos cônjuges ele foi adquirido através de um comum esforço do casal mas nesse caso também demandará provas e essas provas deverão indicar o juiz e dar a ele o convencimento de que de fato houve então um comum esforço para a aquisição daquele patrimônio um outro ponto importante dentro da nossa legislação civil está lá no artigo 1682 que diz o seguinte o direito à ameação não é renunciável cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial então esse nosso direito esse direito daquele cônjuge que escolheu a participação ao final dos aquécios a nossa legislação diz que ele não é renunciável e também não é penhorável isso traz para os cônjuges uma certa garantia uma certa tranquilidade inclusive na escolha desse regime de bens então temos que a escolha do regime de bens ela é de suma importância para o casal por quê? é através da escolha de regime de bens que poder-se verificar como é que essa sociedade conjugal será levada adiante com o decorrer dos anos porque cada regime de bens traz uma particularidade individual que precisa ser tratada e analisada de acordo com aquilo que foi escolhido pelos nubentes no momento do processo de habilitação para o casamento neste ponto temos lá no artigo 1683 da nossa legislação civil que na dissolução então desse regime de bens ou através do divórcio verificar-se-á o montante dos aquéstos na data em que cessou a convivência então olha só quando é que o casal deverá verificar então fazer essa apuração dos aquéstos esses aquéstos são esse patrimônio que eles adquiriram na constância do casamento em comum esforço irão então apurar esses aquéstos no momento em que cessar a convivência daquele casal diferentemente de outros tipos de regimes de bens nos quais iremos terciar que aguardar a decritação daquela extinção seja extrajudicial ou judicial na participação final dos aquéstos será levada em consideração a data em que cessar a convivência então precisa observar o momento em que aquele casal resolveu por fim aquela relação então deixou de coabitar conjuntamente e é nesse momento que leva-se em consideração o momento crucial para apurar-se essa participação final dos aquéstos quando da dissolução do regime de bens escolhido um outro ponto interessante é que na dissolução da sociedade conjugal por morte verificar-se a ameação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes inclusive já lemos vários aqui deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida nesse código então precisa verificar-se qual é a parte que cabia ao cônjuge sobrevivente da ameação e qual era a parte que cabia aquele cônjuge falecido apurando-se então a ameação que corresponde a cada um dos cônjuges aí sim podemos verificar qual quinhão qual a cota parte de cada um dos herdeiros e por fim um outro ponto importante diz respeito às dívidas de cada um dos cônjuges quando superiores à sua ameação então nossa legislação civil ela diz o seguinte que as dívidas de cada um desses cônjuges se ela for superior à sua ameação não vai obrigar ao outro ou aos seus herdeiros ou seja em caso de falecimento de um cônjuge que se casou no regime da participação final dos aquécios ele falecendo ficando com o sobrevivente e os herdeiros esses não responderão pelas dívidas individuais daquele as dívidas dele serão então abatidas na sua proporção ou seja de acordo com a sua ameação então se as dívidas forem superiores à parte que lhe cabia ou seja se as dívidas forem superiores à ameação essas dívidas não irão comprometer a ameação do cônjuge sobrevivente e nem dos herdeiros é um outro ponto muito interessante quando diz respeito ao regime da participação final nos aquécios dentro dos nossos regimes de bens nós temos também o regime da separação de bens e esse regime da separação de bens nós temos dois pontos a analisar dentro dele nós temos a separação que é dita por legal e também temos a separação que é dita por obrigatória quando é que vai acontecer essa separação então legal o nosso próprio código civil já nos traz as possibilidades é quando um dos nubentes contar com mais de 70 anos quando um dos nubentes estiver na condição de uma causa suspensiva ao casamento causas essas que nós estudamos na nossa primeira aula e um terceiro requisito são aqueles que dependem carecem da necessidade de um suprimento judicial para se casar então vamos lá primeiro nós temos aquelas pessoas que estão com causas suspensivas para o casamento que por alguma razão naquele momento não podem se casar então se ainda assim essas pessoas resolvem se casar será imputado a elas o regime da separação de bens separação obrigatória desses bens isso para poder preservar direitos então de um futuro herdeiro ou de um ex-companheiro por exemplo dentro dessa temática nós temos o seguinte caso pode ser que a causa suspensiva para o casamento de uma pessoa seja porque ainda não saiu a sentença do divórcio não saiu ainda a partilha dos bens daquela pessoa se não houve então a partilha daqueles bens há então uma causa suspensiva para um novo casamento dessa pessoa agora suponhamos que a pessoa não queira esperar então essa partilha dos bens quer se casar já conseguiu um novo cônjuge um novo um futuro companheiro nesses casos para essa pessoa será então imposto o regime da separação obrigatória de bens isso para dar garantia àquele patrimônio que foi constituído no casamento anterior e para evitar uma confusão patrimonial de o término de solução de uma sociedade conjugal e o início de uma outra quando fala-se na possibilidade da separação obrigatória de bens para as pessoas que contam com 70 anos ou mais esse regime também é colocado como um regime obrigatório então a pessoa que conta com 70 anos ou mais ela terá por obrigação legal por imputação da legislação o regime da separação obrigatória dos bens poderá se casar poderá poderá passar pelo processo de habilitação para o casamento sem sombra de dúvidas mas o regime escolhido terá que ser necessariamente o regime da separação obrigatória de bens isso se contar com 70 anos ou mais de idade e por fim o último quesito se por alguma razão essa pessoa depender de um suprimento judicial para o casamento suponhamos que o casal de nubentes contam com 17 anos de idade e os pais não autorizaram aquele casamento a gente sabe que eles já tem uma idade núbio para se casar já possuem cada um mais de 16 anos de idade mas ainda assim eles precisariam então da representação dos pais ou dos tutores para esse ato da vida civil denominado casamento neste caso quando há necessidade de um suprimento judicial ou seja o juiz irá suprir então essa ausência do deferimento da parte dos pais nesses casos o regime de bens também será o da separação obrigatória neste assunto temos mais uma pergunta de um de nossos estudantes vamos conferir qual a diferença entre separação legal de bens e da separação convencional a diferença da separação legal da separação convencional está justamente na definição de cada uma delas a separação legal é aquela que é imposta pela lei nesses três quesitos que já estudamos anteriormente quando a pessoa conta com mais de 70 anos de idade quando ela tem uma causa suspensiva para o casamento ou quando ela necessita de um suprimento judicial para a prática do casamento já a separação convencional é uma separação em que os cônjuges a elegem ou seja no momento do processo de habilitação para o casamento eles fazem um pacto antinupcial e nesse pacto eles apostam que o regime será o da separação de bens então nós temos a separação que é legal que a lei diz quando é que ela deverá ocorrer obrigatoriamente e também temos a separação convencional que é aquela em que os cônjuges em comum acordo irão escolher por razões pessoais e particulares poderão optar por não comunicar os bens que cada um possui e neste caso cada um poderá dispor livremente do patrimônio próprio dentro desses nossos regimes de bens nós temos algo muito interessante lá no artigo 1687 da legislação civil que diz o seguinte estipulada a separação de bens estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges que poderá alienar ou gravar ônus real de cada um deles então quando o casal resolve casar-se pela separação de bens e quando é o casal que resolve isso estamos diante de uma separação convencional ou seja eles convencionaram acordar com o regime que melhor se adequaria a realidade deles seria o regime da separação de bens neste caso eles poderão então através do pacto antinupcial estabelecer uma série de cláusulas que possam dispor do patrimônio atual e também do patrimônio futuro que eles irão adquirir neste caso da separação de bens se ela for estipulada ou seja se vier constando lá no registro deles que o regime então eleito pelos cônjuges é o da separação de bens significa dizer que cada cônjuge será responsável por administrar o bem que possui podendo alienar podendo gravar ônus real e praticar outros atos que a nossa legislação civil permite então isso confere a cada um dos cônjuges desde que seja optado o regime da separação de bens poder dispor livremente do patrimônio sem a necessidade então da autorização do outro cônjuge por exemplo no caso de uma venda essa venda já será facilitada por quê? essa venda não necessitará da anuência da autorização do outro cônjuge aquele cônjuge que possui imóvel e imóvel está no nome próprio poderá vender de forma tranquila e de forma espontânea aquele patrimônio sem a necessidade de uma autorização então isso vai conferir uma certa celeridade e uma certa economia contratual para os negócios jurídicos que cada um dos cônjuges praticam e um outro ponto importante está lá no artigo 1688 do código civil que diz o seguinte ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para a despesa do casal na proporção dos rendimentos do seu trabalho então nós vemos que mesmo o regime escolhido caso este seja da separação de bens isso não quer dizer que não haverá um comum esforço do casal para a mantença daquela família pelo contrário embora essa separação de bens ela dê essa liberdade para os cônjuges de poder dispor do patrimônio da forma que melhor convier da forma que melhor se adequa às suas realidades sociais e econômicas e isso não retira deles a obrigatoriedade e a mantença daquela família principalmente quando nessa família já nasceram herdeiros já nasceu a prole do casal então a responsabilidade com essa prole e também com as dívidas que foram contraídas para a manutenção dessa sociedade conjugal isso sim será através de um comum esforço de um comum empenho de cada um dos cônjuges então é errado dizer que na separação de bens um cônjuge precisa necessariamente contribuir com tais e tais quesitos não a nossa legislação diz que cada um irá contribuir agora é claro proporcionalmente de acordo então com aquilo que ofere com as rendas que possui porque não é possível dizer que cada cônjuge irá contribuir com 50% do valor de uma determinada dívida se um ganha razoavelmente menos do que o outro então cada um vai trabalhar e vai se esforçar e contribuir para essa sociedade conjugal de uma forma igualitária isso atendendo a um preceito lá constitucional que nós estudamos nas nossas aulas anteriores que é a igualdade entre os cônjuges então quando se diz que há uma igualdade entre os cônjuges significa dizer que nessa igualdade eles deverão assumir os encargos que essa sociedade conjugal acaba criando e também deverão ajudar na manutenção da sociedade conjugal nesse regime da separação de bens embora possam dispor livremente dos bens essa obrigação não lhe é retirada embora ela seja proporcionalmente de acordo com a renda que cada um ofere com o trabalho que exerce um outro ponto importante é que esses cônjuges nessa obrigação de contribuir para a sociedade conjugal eles poderão estipular algo em contrário poderão desde que esse algo em contrário esteja estipulado no pacto antinupcial então qualquer que for a regrinha a diferenciação que eles queiram fazer dentro daquela constância daquela sociedade conjugal eles deverão previamente colocar isso no pacto antinupcial então quando diz respeito a forma como essa sociedade irá ser levada adiante e a parcela de contribuição de cada cônjuge eles podem sim dispor sobre isso no pacto antinupcial lembrando que o pacto antinupcial não permite aos cônjuges que iam dispor de outros assuntos por exemplo dispor a respeito do pátrio poder dispor a respeito da educação e criação dos filhos isso já é o que não pode estar contido no pacto antinupcial agora todas as disposições que estiverem atinentes ao regime de bens escolhidos e ao patrimônio do casal seja um patrimônio presente seja um patrimônio futuro esses sim terão validade e poderão ser objeto de cláusulas e também especificações diversas dentro do pacto antinupcial o importante lembrar é que se isso não estiver contido lá no pacto antinupcial ou seja se uma exceção a regra não estiver expressamente prevista no pacto antinupcial levar-se-á então em conta a regra geral regra S que nós iremos encontrar na legislação civil que trata a respeito do regime de bens dentro desse nosso regime de bens nós devemos observar o seguinte quando há o processo de habilitação para o casamento os cônjuges eles têm que se até qual é a realidade do casal qual é a forma que vivem qual a profissão que exercem a depender da profissão que exercem existirá um tipo de regime de bens que melhor se adequa à realidade do casal ou à vida e ao trabalho individual de cada um dos cônjuges esse regime deverá então ser escolhido de forma que venha facilitar a vivência dessa sociedade conjugal lembrando-se que cada regime tem a sua particularidade então cada regime através do nosso princípio da variedade de regimes não há uma imposição de regimes salvo no regime da separação obrigatória também chamada de separação legal na qual a legislação nos dá três situações em que é necessário a separação nos demais casamentos nas demais situações é livre a escolha do cônjuge dos companheiros porque eles poderão optar pelo regime e isso atendendo ao princípio da variedade de regimes então temos quatro regimes dentro da nossa legislação civil nós temos o regime da comunhão universal de bens comunhão parcial de bens participação final nos aquécios e também o regime da separação de bens lembrando que essa separação de bens ela tem dois pontos importantes dentro dela quando é que essa separação vai ser convencional e quando é que essa separação vai ser obrigatória eleito o regime de bens aí os cônjuge deverão observar como é que serão os próximos atos praticados na vida civil por exemplo eu tenho um patrimônio adquirido anteriormente a data do meu casamento poderei vender esse patrimônio poderei alienar esse bem a depender do regime de bens terão regras específicas que irão dizer se há a necessidade da autorização do cônjuge ou não então é importante que na escolha estejam bastante atentos na vida do casal e na profissão que cada um exerce porque como já dito dependendo da profissão existe um regime ideal se a pessoa exerce a atividade empresária o regime ideal seria o da participação final nos aquécios porque daria a ela uma liberdade para poder dispor dos bens durante o casamento durante a sociedade conjugal e também no final não ficaria sem poder então fazer a divisão semelho naquele patrimônio que adquiriu conjuntamente com outro cônjuge e nesse sentido temos uma pergunta de um dos nossos estudantes como ficam as dívidas contraídas pelos cônjuges durante o regime da comunhão com participação final nos aquécios cada dívida adquirida ela pertencerá a quem a adquiriu ou seja estou casada contraí uma dívida peguei um dinheiro meu investi um determinado patrimônio que na verdade não me gerou uma grande satisfação pelo contrário me gerou uma dívida essa dívida como eu geria ela de forma própria e desde que o regime seja da participação final nos aquécios essa dívida será de responsabilidade exclusiva minha exclusiva daquele cônjuge que a originou que a adquiriu contraiu perdão agora é claro nessa participação final nos aquécios existe uma peculiaridade sim pode ser que essa dívida tenha sido adquirida para a manutenção daquela sociedade conjugal pode ser que essa dívida seja para poder então viabilizar a vivência daquele casal daquela família então comprovado que essa dívida foi revertida em prol dessa sociedade conjugal aí essa dívida não será mais uma dívida individual mas sim uma dívida solidária na qual ambos os cônjuges serão então corresponsáveis por ela pelo adimplimento dessa obrigação então essa participação final nos aquécios como já dito e vou frisar é muito interessante porque ela vai trazer inclusive essa questão das dívidas se essa dívida foi contraída por apenas um dos cônjuges essa dívida será somente dele se essa dívida foi contraída por um dos cônjuges mas foi feita para benefício para ser revertida em prol da sociedade conjugal então o outro cônjuge assume então a sua parcela de responsabilidade naquela dívida porque por óbvio ele usufruiu então dessa dívida já que ela foi feita então para a manutenção daquela sociedade conjugal agora se um cônjuge adquirir uma dívida exclusivamente e essa dívida não foi revertida em benefício da sociedade conjugal essa dívida poderá ser cobrada pelo outro cônjuge e é aí que entra a diferenciação que muitas pessoas que estão ali naquela fase de habilitação para o casamento se interessam por este regime porque no caso de uma dívida adquirida por apenas um dos cônjuges se ela não foi revertida para proveito daquela sociedade conjugal e caso o outro cônjuge venha a saudá-la ele poderá cobrar na dissolução desse regime de bens esse valor do qual ele desempenhou para o pagamento daquela obrigação claro com valores corrigidos então é uma questão muito diferenciada dentro da participação final nos aquestos quando o assunto é regime de bens é importante frisar que muitas vezes as pessoas desconhecem os conceitos e também as prerrogativas que cada regime de bens traz muitas vezes as pessoas optam pelo regime da comunhão parcial de bens por desconhecer como é que é feita uma separação de bens como é que é procedida uma participação no final dos aquests ou mesmo por entender que a comunhão universal de bens vai se comunicar tudo só que nós já vimos que existem alguns bens que em razão de sua natureza são incomunicáveis mesmo no regime da comunhão universal de bens então a escolha do regime ela deve ser oferecida no momento da habilitação para o casamento então o oficial lá do registro ele deve comunicar aos futuros cônjuges aos nubentes quais são os regimes que a nossa legislação prevê e como é que cada um funciona no dia a dia e qual é a importância desse regime ali na sociedade conjugal que será criada uma vez escolhido o regime os cônjuges estarão então necessariamente submissos a esse regime devendo observar todas as questões as peculiaridades principalmente as proibições que cada regime traz para si agora é claro que esse regime de bens ele não é um regime imutável não é porque no casamento eu escolhi o regime da comunhão parcial de bens que futuramente eu não posso optar por um outro agora é claro se futuramente eu optar por um outro isso demandará necessariamente de uma ação própria para isso na qual o juiz irá averiguar as razões pelas quais aquele casal pretende mudar de regime e aí eu friso tem que ser o casal não pode apenas um dos cônjuges querer a mudança do regime de bens mas sim os dois então o juiz irá analisar quais são as reais razões que levaram esse casal a optar pela mudança do regime de bens e claro também observará se essa mudança de regime de bens se ela não irá acarretar para terceiros algum tipo de prejuízo pode ser que aquele casal para poder usupar direito de um terceiro para poder sonegar um direito de um terceiro ele resolva mudar de regime de bens para poder então por exemplo dificultar uma futura execução agora é claro essa mutabilidade ela é possível lembrando que na nossa legislação anterior no código civil de 1916 ele não permitia essa mutabilidade nós tínhamos como regra a imutabilidade dos regimes de bens ou seja uma vez escolhido o regime de bens esse deveria ser o regime de bens ao casal até o fim daquela sociedade conjugal atualmente não nós temos essa possibilidade da mutação mas ela vai envolver uma ação judicial na qual o juiz irá analisar e também vai demandar provas do casal que comprovem que estão querendo a mudança do regime de bens apenas para agilizar e poder dar continuidade àquela sociedade conjugal sem claro prejudicar terceiros que possam ter por algum motivo algum contrato algum negócio jurídico algum dos cônjuges um outro ponto interessante também quando da escolha do regime de bens é que caso essa escolha do regime de bens seja o regime da separação de bens esse regime da separação de bens vai poder vai permitir que esse casal que a sociedade conjugal possa individualmente ou seja cada cônjuge poderá dispor então do patrimônio que possui e também dos frutos que esse patrimônio porventura vier a render diferentemente dos outros regimes nos quais os frutos serão sim colocados ali na comunhão já na separação de bens isso não é possível isso não acontece porque na separação de bens cada um dos cônjuges vai poder dispor livremente do patrimônio que possui de forma a se atentar seja a atividade que exerça ou seja a forma que ele escolhe para poder administrar o patrimônio que possui quando se convenciona esse regime nós temos que esse regime da separação de bens ele é um dos regimes que mais se atenta àqueles casais que já cada um possui no momento do casamento alguma quantia algum tipo de patrimônio já mensurável de um valor interessante por quê? porque a pessoa já vai casar sabendo que por esse regime da separação de bens ele vai poder então dispor livremente desse patrimônio sem a necessidade da autorização do outro cônjuge o que não vai acontecer e alguns dos outros regimes de bens que necessariamente vai requerer vai demandar necessidade ou autorização para a prática de alguns atos da vida civil então no regime da separação de bens nós temos o que? a incomunicabilidade de alguns bens presentes e futuros frutos e rendimentos então quando se fala que essa incomunicabilidade significa que este patrimônio individual de cada um dos cônjuges não irão se comunicar dissolvendo a sociedade conjugal então cada um vai continuar a administrar o patrimônio que possui agora é claro quando é então que nesse regime de bens haverá a extinção desse regime de bens como todos os outros regimes de bens ele será dissolvido das seguintes formas poderá ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges poderá ser dissolvido pelo divórcio poderá também ser dissolvido pela separação e também poderá ser dissolvido caso haja alguma causa de nulidade ou de anulabilidade daquele casamento uma vez sendo o casamento nulo ou anulável ali importa necessariamente na extinção do regime de bens escolhidos pelo casal quando o casal resolve então efetivar a sociedade conjugal passa por todo aquele processo de habilitação passa pelas causas impeditivas pelas causas suspensivas consegue então a sua carta que habilita a casar ele já passa por uma série de quesitos legais que demonstram que o casamento na verdade ele é um contrato solene ele é um negócio jurídico que envolve toda uma questão técnica e rigorosa que a nossa legislação civil requer e mesmo tendo esse rigor da legislação civil para o casamento a legislação permite em determinados momentos que seja livre aos nubentes poder convencionar a melhor forma de gerir aquela sociedade conjugal e nós vimos isso perfeitamente no momento da escolha do regime de bens no qual o Estado oferta quatro possibilidades de escolha de regime de bens para que aquele casal possa então escolher eleger aquele regime que melhor se adequa às necessidades do casal quando se fala em regime de bens deve-se levar em consideração também que um determinado bem futuramente ele pode gerar frutos ele pode gerar determinados rendimentos então a pessoa o cônjuge proprietário daquele patrimônio daquele bem ele precisa pensar se aqueles frutos daqueles rendimentos ele vai querer que seja então repartido com outro companheiro vai fazer parte então dos bens da comunhão dos bens ou não porque se a escolha for não ele vai ter que escolher pela separação de bens se a escolha for outra ele pode adotar qualquer outra das medidas dos bens dos regimes de bens então essa ideia do regime de bens ela o estado confere através dela uma possibilidade de liberdade conjugal aquelas pessoas que pretendem então se casar eles vão ter uma liberdade de dispor do patrimônio que já possui inclusive do patrimônio que um dia irá possuir neste patrimônio futuro trata-se na verdade na maioria das vezes de uma futura herança então essa herança depender do regime de bens ela pode ou não ser considerada então um patrimônio do casal então é super importante que no momento dessa escolha atente-se também ao pacto antinupcial porque é lá no pacto antinupcial que irá se colocar as cláusulas atinentes a cada um dos regimes de bens lembrando todos os regimes de bens exigem um pacto antinupcial exceto o regime da comunhão parcial de bens que por ser o regime geral inclusive o regime que irá ser considerado caso os cônjuges permaneçam em silêncio ou seja não manifestem interesse e nenhum outro tipo de regime o regime a ser colocado para eles será o regime da comunhão parcial de bens eleito qualquer um outro regime eleito a participação final nos aquéstos a comunhão universal de bens ou a separação de bens aí sim nesses três outros regimes necessariamente deverá haver um pacto antinupcial no qual será apostado então todas as condições as cláusulas atinentes a todo o patrimônio presente também futuro daquele casal então nesta aula nós vimos sobre dois regimes de bens a participação final nos aquéstos e também a separação de bens lembrando a separação de bens ela tem dois pontos importantes eu preciso observar quando é que ela vai ser obrigatória também denominada legal e quando é que ela vai ser convencional ou seja eleita por comum acordo dos nubens a nossa aula de hoje termina por aqui eu agradeço a presença de todos e aguardo vocês na nossa próxima aula obrigada tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para a nossa saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti